Música Voltamos com o Freud Explica, nós estamos aqui hoje com a Flávia Melissa e estamos falando de uma série de coisas extremamente profundas e vamos ver antes se temos alguma pergunta que foi feita para ela online vamos lá Fê, coloca aí alguma pergunta que esteja no ponto se não tiver a gente continua aqui não está no ponto não está no ponto, mas a gente na hora que estiver a gente faz a pergunta aqui não tem problema então Fábio e a gente está falando sobre a questão da espiritualidade você estava colocando sobre essa questão tão importante de tornar a espiritualidade mais simples de que a espiritualidade na verdade é alguma coisa mais simples do que todo esse fusoê esse fusoê que inclusive historicamente acabou se tornando um emaranhado de coisas que ninguém sabe exatamente e eu acredito basicamente que a espiritualidade tanto o caminho da espiritualidade quanto a religiosidade o final, o frigirio dos ovos lá no fim é para que você seja feliz só que essa felicidade lá no final não é para ser lá no final é para ser a jornada é para ser a jornada e a felicidade? olha, você sabe que eu já me questionei muito em relação a isso inclusive tem até um ramo da psicologia que é uma coisa bem recente que é a psicologia positivista ou alguma coisa assim tem essa positividade no nome que é como o ser humano pode ser feliz qual é o caminho para essa felicidade e só assim, tudo o que eu digo sempre na minha compreensão do que é felicidade eu acho que felicidade é como se fosse um óculos que você veste eu posso enxergar uma mesma coisa focando no que aquela coisa está me proporcionando ou eu posso focar naquela coisa como aquela coisa está sendo diferente daquilo que eu gostaria que fosse e aí eu gosto muito da definição daquele livro O Poder do Agora que é um livro que eu cito sempre do Eckhart Tolle ele fala sobre sofrimento de uma forma extremamente interessante que é sofrimento é resistir ao que é sofrimento é você acho que tem alguma pergunta pronta nós temos uma pergunta é sofrimento é você resistir ao que é então pra mim felicidade eu acho que felicidade é você estar satisfeito com o que está acontecendo na sua vida pode não ser a ideia de felicidade que eu vou ser feliz sempre nessa problemática do contínuo um tempo e espaço sempre em algum tempo que não agora sempre em algum lugar que não aqui então eu acho que o caminho pra felicidade é um caminho de você colocar os seus pés firmemente no presente nem que seja pra você pegar impulso pra sair do lugar onde você está mas que antes você precisa se apropriar deste momento presente então acho que seria por aí por aí por aí vamos ver o que nós temos de perguntar minha pergunta é como se relacionar com família, amigos e demais pessoas que simplesmente desconsideram esta visão espiritual da vida inclusive marido é normal se sentir louca e ignorada? beijos venha pra Floripa, Nina ai que lindo, adoro Floripa quem sabe, Nina isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas me perguntam e eu até alguma vez assim já cheguei até a gravar um vídeo sobre isso então Nina sugiro também que você procure um vídeo, se não me engano quando o nosso desenvolvimento nos afasta das pessoas queridas ou alguma coisa assim eu acho que nessa pergunta a gente tem dois pontos muito importantes né primeiro qual é o grau de inteireza do caminhante espiritual porque se eu se eu, Flávio, estou satisfeita com o meu caminho estou satisfeita com as minhas escolhas por que eu preciso que você goste das minhas escolhas? seja eu seu pai, seu irmão seja eu quem for seja o marido, né que eu acho que é a pessoa mas quem é que precisa de um apoio e de um reforço constante não estou dizendo que todos não queiramos isso porque é mais fácil a gente viver em bando é mais fácil quando a gente caminha junto juntos vamos mais longe, é fato mas se esse caminho da espiritualidade faz sentido para o caminhante espiritual porque é que eu preciso que as outras pessoas concordem comigo isso me dá um cheiro de que assim eu também não estou muito certa do caminho que eu estou trilhando então quando o outro me questiona eu enxergo a minha própria parte que duvida desse caminho projetada no outro e aí eu não sei muito bem é como se estivesse rolando um diálogo interno porque eu acho que o desconforto ele só aparece quando a carapuça serve então eu acho que esse é um ponto e o medo de assumir esse caminho que você escolheu fazer eu acho que o medo ele é uma emoção que está sempre presente eu acho que em alguns momentos é assim tá bom, o medo ele te norteia a respeito de uma vulnerabilidade sua a questão não é você deixar de sentir o medo mas entender o que o medo está te norteando a respeito de si mesmo eu enfrentei essa dificuldade no meu caminho e eu vou te dizer uma coisa, Maurício durante algum tempo foi importante pra mim me distanciar das pessoas que de alguma forma involuntariamente acabavam servindo de obstáculos no meu caminho mas eu acho também uma outra coisa eu acho que também faz parte da espiritualidade você respeitar que as pessoas têm a sua própria visão de vida e que não necessariamente as pessoas precisam concordar comigo no que é o meu caminho o meu caminho ser o ideal eu acho que faz parte é um dos obstáculos de caminhar na espiritualidade você ter um marido que não concorda com você inclusive respeitar o fato dele discordar evidentemente não querer convencê-lo e aí eu ouvi uma historinha esses dias que eu achei muito interessante de um monge que tinha um amigo desde a infância esse amigo ele era alcoólatra e esse monge ele tinha muita vontade de interagir com esse melhor amigo mas ele não queria estar na mesa do bar e o amigo alcoólatra também não ia até o templo onde o monge vivia então o monge ele deu um jeito de encontrar um meio do caminho no relacionamento que é os dois gostavam muito de flores então eles se encontravam num jardim e eles conversavam sobre flores então assim se eu tenho uma pessoa da minha convivência que não compartilha do meu caminho o que eu tenho em comum com essa pessoa que eu possa me apoiar então encontrar o ponto pra construir em vez de ficar assim porque eu não como carne você come carne eu não consigo me relacionar com você tá bom nós dois comemos massa então vamos num restaurante numa cantina ao invés de eu ficar tentando provar que o meu ponto de vista tá certo porque a minha impressão é quando eu te convenço que o meu caminho é certo é como se eu falasse assim ai ufa convenci então eu tô certa então tem a ver com somar as diferenças de certa forma sim sim né eu acho que o tal do amar ao próximo como a ti mesmo antes de tudo passa por permitir que o próximo seja quem ele é e se o próximo não compartilha evidentemente que existem os limites eu, Flávia falando apenas do meu caminho não conseguiria me relacionar amorosamente com uma pessoa que comesse carne eu, Flávia então o Ricardo é uma benção viu, Ricardo viu na minha vida porque de fato mas aí eu acho que é se conhecer eu não tô dizendo que eu não vou sentar numa mesa pra almoçar com uma pessoa que come carne já fui chata em alguns momentos hoje em dia acho que consegui encontrar um pouco mais desse equilíbrio mas reconheceu os seus próprios limites então se a minha visão de espiritualidade é uma coisa que impossibilita o meu casamento é hora de pensar no que fazer a respeito se o seu caminho é um caminho de interesa né vamos lá temos outra pergunta né como saber até onde ir como poder ajudar como tentar fazer com que ela se abra para ajudar Miriam como assim não entendi a pergunta vamos repetir vamos lá desce um pouquinho Fê como saber até onde ir como poder ajudar como tentar fazer com que ela se abra para ajudar se abra para ajuda talvez será que essa pessoa está falando de ajudar alguma amiga é isso Fê como você conseguir ajudar a pessoa alguém que necessariamente não esteja aberta para ajuda eu acho que assim a primeira coisa que acontece é o quanto motivação 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 né motivação eu gosto muito de brincar com a a etiologia das palavras motivação é um motivo para agir né qual é a minha motivação ao ajudar uma pessoa qual é o motivo qual é o valor qual é o que me move na direção deste auxílio né é a gente só pode ajudar as pessoas até o limite em que as pessoas se permitem se permitem ser ajudadas e muitas vezes é o que eu acho que você precisa de ajuda às vezes você está bem no seu caminho o que eu tenho observado e aí não estou dizendo que seja o caso da Miriam né que mandou essa pergunta para a gente mas pessoas que vem até o meu conhecimento pessoas que me procuram para atendimentos mais específicos pessoas que eu encontro pela vida existe uma coisinha chamada codependência né codependência emocional que é entendido vou colocar dez aspas aqui tá mas como um uma um transtorno emocional um desequilíbrio digamos assim emocional que é a pessoa que quer ser o salvador de uma outra e que para isso essa pessoa não poupa esforços essa pessoa ela se mata essa pessoa tira da própria boca para dar para o outro e essa pessoa praticamente exerce uma uma relação de domínio sobre a outra porque eu acho que eu sei o modo como você deve viver a sua vida quando o outro inclusive às vezes até precisa passar por aquilo que está passando tem uma experiência não sei se você já ouviu falar disso muito interessante que eles fizeram com uma espécie de borboletas que perceberam que num determinado momento do ano as borboletas elas não tinham força para sair de dentro do casulo no processo de virar borboleta e morriam e aí não sei também porque as pessoas criariam borboletas mas quem criava as borboletas teve a ideia então vamos ajudar essas borboletas a saírem do casulo e iam lá e com uma tesourinha quando percebiam que a lagarta estava pronta para sair de lá de dentro existia um cortezinho que era feito com uma tesourinha nesse casulo e a borboleta conseguia passar por aquela abertura com maior facilidade só que o que começaram a perceber é que o buraco que a lagarta borboleta conseguia abrir era proporcional ao estímulo que ela precisava para que substâncias fundamentais circulassem pelas asas para que essas borboletas pudessem voar abrindo esse buraco essas substâncias não eram pressionadas a borboleta não era nutrida as asas ficavam secas e a lagarta morria caia no chão e morria então você dá a ajuda que você acha que a pessoa precisa ao invés de entender também que aquela pessoa tem um processo muitas vezes é um ato de violência e aí eu falo até assim eu falo de um caminho que eu mesma percorri porque eu em inúmeros momentos da minha vida eu me peguei em atitudes de codependência querendo salvar o mundo sem respeitar o caminho o processo e a velocidade de cada um todos nós de certa forma já passamos por isso inclusive eu acho que tem um livro super bacana que eu dou a dica chama codependência nunca mais procurem no google é um livro super bacana que fala exatamente sobre esse vício em ajudar então assim eu sei o que é melhor para a sua vida eu sei o que é melhor para a vida do chiquinho do luizinho da minha vizinha de todo mundo vivam aí a vida como eu acho que vocês devem viver tá gente né que na verdade é simplesmente um ego às avessas né olha como o maurício ajuda todo mundo como ele né é só a busca de reconhecimento um pouco mais de reconhecimento vamos lá vamos ver se a gente tem tempo ainda para responder mais uma Flávia você poderia sugerir alguns hábitos cotidianos da medicina chinesa para nós para nos aproximarmos mais do que nós somos e do nosso equilíbrio corpo e mente obrigado beijos Maria Rita Mariana Minas Gerais Maria Rita obrigada ai tem tanta coisa né medicina chinesa tem muita coisa uma coisa de palitinho é bom existe o porquê do palitinho você sabe que isso é muito louco né sem querer me estender muito sobre o assunto mas é muito legal porque assim a alimentação chinesa está totalmente relacionada com o modo como eles falam né como eles sempre comeram coisinhas muito pequenas e muito cozidas né eles não tinham uma estimulação da articulação temporomandibular né da TM então o que acontece é que eles não abrem a boca para falar então eles ficam su 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 o mandarim que é tão soprado né então a alimentação se explica na medicina chinesa não necessariamente na nossa mas é a pergunta da Maria Rita né a medicina chinesa ela sempre vai falar de você estar em harmonia com a naturalidade o que que isso significa você acordar quando o sol nasce você alcançar o auge da sua atividade durante o dia quando o sol está a pino você começar a repousar e ir diminuindo as suas atividades conforme o sol vai diminuindo no horizonte você se recolher quando o sol se põe essa eu acho que talvez seja a maior dica para a gente viver em harmonia porque nós não percebemos mas nós temos um sol interno coração né que é o órgão relacionado ao elemento fogo dentro da medicina chinesa que precisa estar em harmonia com o nosso sol externo e isso né se a gente for aumentar enxergar não só no contexto de um dia mas no contexto das quatro estações do ano aí a gente entende o solstício de verão como sol ao meio dia e o solstício de inverno como a lua a meia noite no céu estar em harmonia com a naturalidade então ter uma atividade maior com os amigos social de trabalho na primavera no verão e no outono no inverno adotar uma postura mais de recolhimento mais de descanso né e essa harmonia né aí a gente pega lá a oração do pai nosso assim na terra como o céu macrocosmos microcosmos então essa seria a maior dica que eu teria a dar que eu teria a dar sobre a medicina chinesa e harmonia corpo e mente né estar em harmonia eu estou danada porque eu não levanto com o sol você e a torcida do Corinthians né Maurício mas é porque sabe o que acontece a gente está tão acostumado aos ritmos impostos né pela tecnologia e pela ciência se a gente não tivesse a luz elétrica eu te garanto que você levantaria com o sol é porque acabou a luz meu amigo seu cérebro começa a secretar é verdade quando eu estou na aldeia acontece exatamente assim e aí no inverno sete e meia da noite você já ia estar na toca junto com seus quinze filhos na época das cavernas dormindo bonitinho bom antes de encerrar acabou 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 vai longe me chama de novo que meu sobrenome é sofacinha adoro uma boa conversa então me chama que eu venho a gente vai combinar com certeza e falar para o pessoal assim que foram feitas muitas perguntas algumas dissertações importantes e isso tudo vai ser encaminhado para a Flávia para o e-mail dela para ser respondido no blog né isso no meu site existe uma sessão né gente quem não conhece o site vai atrás do site porque tem muita coisa legal lá inclusive todos assim todas essas perguntas que as pessoas já estou acostumada um pouco com as pessoas escreverem longos textos compartilhando as suas histórias eu me sinto muito grata por essa partilha toda mas aqui no plano da tridimensionalidade a gente tem uma limitação de tempo que não dá que não dá para realmente a gente conseguir então eu sugiro que quem tenha perguntas escreva para contato arroba flávia melissa ponto com ponto br com o título perguntas e respostas eu tenho uma sessão no meu site e uma vez por semana eu respondo uma dessas longas perguntas então lá no site tem perguntas e respostas vai ter toda a instrução de como é o modelo que essa pergunta tem que ser enviada e se essa pergunta for selecionada a pergunta é respondida semanalmente no site que bom flávia muito obrigado gratidão a você madrissa adorei namastê 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 pra todo mundo vamos nos encontrar por aí com certeza ficamos aqui com mais um freud explica obrigado até o próximo programa até mais tchau tchau